Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham através da TV Nazaré, penso que nós temos duas palavras de ordem ou duas atitudes que nos animam nesta liturgia da palavra deste final de semana. É a palavra conversão e a palavra seguimento. A primeira leitura de hoje da profecia de Jonas nos apresenta um episódio, talvez muito conhecido de todos nós, que fala desta experiência de Deus que o envia para a grande cidade de Nínive, para a capital da Assíria, diz o texto, que era necessário três dias para atravessar porque era uma cidade enorme. E Jonas vai falando sobre a necessidade de se converter, do povo da cidade de se converter, porque em quarenta dias a cidade seria destruída. E diz o texto que o povo se veste de saco, com uma atitude de penitência, de conversão, e aceita a proposta de Deus que depois desiste de destruir a cidade. É uma atitude, digamos, interessante, porque se trata de um povo que não faz parte do povo judeu, do povo de Israel. São estrangeiros, são pagãos, podemos dizer. Mas diante da proposta de Deus, eles aceitam. Agora o que nós podemos destacar aqui, é que talvez esta conversão dos ninivitas, é mais por uma questão de medo, de ser destruído, de morrer. É aquilo que nós podemos concluir a partir daquilo que a palavra nos relata. Diferentemente da situação que nós encontramos no texto do Evangelho. E aqui nós podemos reportar a palavra seguimento. Jesus se dirige aos seus primeiros discípulos e os convida para segui-lo. E eles prontamente deixam tudo, inclusive os pais, inclusive a família, para seguir a Jesus. Diz o texto que quando chegou a plenitude do tempo, e esta plenitude é justamente com esta entrada de Deus na história em Jesus de Nazaré. Quando chega a esta plenitude do tempo, ele vai ao encontro do seu povo, e neste caso convida alguns para segui-lo. Diferentemente da atitude dos ninivitas, agora é um convite que é aceito livremente, não por medo, mas de alguém que se sente atraído por este convite de Jesus, que aceita, que se torna testemunho. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos fazer a diferença, e que devemos também nos deixar orientar por este pedido, ou por este convite de Jesus. Se a plenitude do tempo se dá com a entrada dele na história, nós temos que também entender historicamente que já fazem dois mil anos que este convite vem sendo lançado, não somente para aqueles que se tornaram seus discípulos, mas para todos nós. Infelizmente, o que a gente encontra, o que a gente constata, também pela indiferença do nosso mundo de hoje, é que ou este convite não é aceito, ou se escuta, mas se faz de surdo, indiferente a este convite, e portanto bloqueamos a continuidade deste processo de adesão àquilo que é o convite de Deus. Talvez estamos muito presos às coisas deste mundo, talvez se tornou mais importante, para muitos de nós, aquilo que é a realidade deste mundo, esquecendo que a nossa vida não se reduz a esta realidade que nós vivemos neste mundo. e aí neste sentido é providencial a palavra ou a carta que São Paulo dirige aos coríntios. A gente tem recordado aqui, também em outras ocasiões, que a cidade de Corinto, assim como Nino, é uma cidade grandíssima, enorme, com pelo menos 500 mil habitantes, vocês imaginem? E aí São Paulo tinha criado uma comunidade. E quando ele fala hoje desta realidade, de que nós devemos nos comportar, ou que os seus interlocutores daquele tempo, deveriam se comportar neste mundo, como se não tivesse esposas, como se não fosse casado, como se não comprasse, é para dizer que muito mais importante, do que aquilo que nós temos, e aquilo que nós vivemos neste mundo, é aquilo que nos aguarda no mundo futuro. Então, tudo neste mundo se torna efêmero, passageiro. Então, devemos nos comportar, justamente com esta atitude, de quem vive neste mundo de passagem. Esta realidade que nos foi preparada, que nos foi conquistada por Jesus, com a sua morte e ressurreição, é o que deve nos interessar. E aí, neste sentido, queridos irmãos e irmãs, nós temos nós, adultos, pais de família, catequista, educadores, devemos estar atentos, para que os nossos filhos, não se percam, neste mundo passageiro, achando que a realidade, e que a vida é somente isto. Talvez nós, como adultos, também pela experiência, por aquilo que aprendemos, já temos esta consciência, e estamos trabalhando, nesta perspectiva do mundo futuro. Mas, é necessário, que nós orientemos, os nossos filhos. É assim que nós daremos, continuidade à missão de Jesus. É assim que, como os discípulos, que aceitam o seu convite, e deixam tudo, nós também, daremos continuidade a esta história. Depois, uma outra ideia, que podemos extrair, também da liturgia da palavra, deste final de semana, é que a salvação, é para todos, indistintamente. É isso que nos aparece, na leitura, da profecia de Jonas, que nós escutamos. É, o profeta é dirigido, ou se dirige, enviado por Deus, para esta cidade, de estrangeiros. É, e talvez, a pedagogia usada, pelo profeta, de meter um pouco, de medo, naquela população, os ajuda, a tomar esta consciência, e a se converter. Né? No nosso caso, penso que, devemos falar, muito mais do amor, de Jesus, e fazer com que as pessoas, possam aderir, a este chamado, por amor. Por uma consciência, do amor profundo, que Deus, dispensou a todos nós, quando deu a sua vida, por amor de nós, e, ensinar. Primeiro, tomar esta consciência, e depois ensinar, àqueles que ainda não conhecem Jesus, que nós devemos segui-lo, porque, Ele em primeiro lugar, nos amou, e continua nos amando, apesar, da rebeldia, e até, da indiferença, que muitos, é, cultivam, que vivem, na sua experiência. Então, queridos irmãos e irmãs, aqueles também, que nos assistem, através da TV Nazaré, gostaria de fazer um convite, a todos, de que a gente, medite, profundamente, sobre essas duas atitudes, que a palavra de Deus, nos convida neste final de semana, de converter, é, a palavra conversão, de converter o nosso coração, e aí, neste sentido, não é simplesmente, algo, digamos, que faz parte da nossa mentalidade, da nossa cabeça, mas uma mudança, é, conversão, quer dizer, transformar a nossa vida, mudar de vida, é, convertei-vos, e crede no Evangelho, acreditar, na proposta de Deus, e mudar de vida, e a outra atitude, de seguir, não tanto no sentido, literalmente, de caminhar atrás, mas no sentido de, aderir, às atitudes de Jesus, e fazer dessas atitudes, algo muito concreto, na nossa vida pessoal, a ponto de atrair, aqueles que ainda não o conhecem, que o Espírito Santo, e que a graça de Deus, possa nos ajudar, neste nosso processo pessoal, de conversão, de mudança de vida, e consequentemente, de seguimento de Jesus, é, que desemboca, na adesão daqueles que, entrarem em contato conosco, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo.